Olá, aqui quem fala que sou Kai, e trago o guia farm, montaria, raid e dungeon no TBC. Começando pela raid de Karazhan, e a montaria que cai do atume em Karazhan se chama Fiery War Horse. Ela é bem simples de pegar, pois ela dropa do primeiro boss, mas o drop hint dela é uma das menores. A próxima raid é uma visitada por muitos, ela se chama The Eye. A montaria que dropa do Kael se chama Ashes of Alar. Ela é uma das montarias mais cobiçadas do jogo, junto ao Invencível do Lich King. Depois de uma luta de 7 dias e 7 noites, você consegue derrotar o Kael, e ter a mínima chance de conseguir a Ashes of Alar. Se você é uma das 7 bilhões de pessoas que ainda não conseguiram dropar a Ashes of Alar, continue, um dia você irá conseguir. Começando as dungeons do TBC em Setek House. Assim como no vídeo, Setek deve ser feita em heróico, para aparecer o Anzu, o boss que dropa a monte. A montaria que dropa do Anzu, se chama Raven Lord. A próxima dungeon, se chama Magister's Therese. E a montaria que cai do Kael, se chama White Hawk Strider. Pois é gente, não satisfeito em demorar um ano na luta na raid, Kael volta como um boss de dungeon para demorar novamente mais um ano. Obrigado por acompanhar até aqui, e em breve trairei os guias das montes de dungeon e raid do Lich King. E não esqueça de nos dar uma força, se inscrevendo no canal.